Bem-vindo ao Poeta Terapia. Eu sou Lázaro Ramon. Vamos começar? Sente-se em meditação. Não tenha nenhuma expectativa com os possíveis resultados da sua prática. Nesse único momento elimine os conceitos de certo e errado, de bom e ruim. Não julgue a sua própria experiência. Esteja aberto a tudo que possa se manifestar. Não tente fazer coisa alguma. Não espere. Não qualifique. Apenas esvazie-se de todo objetivo. Você não precisa da sua imaginação nesse momento. não precisa criar nada. Basta apenas ser. Sinta o seu respirar. Como ele está. Faça com que toda a sensação seja importante. faça com que qualquer pensamento seja momentâneo. O seu corpo é como a tela de uma peneira. que tudo atravessa e nada retém. Que tudo atravessa e nada retém. Como uma peneira furada. Deixe vazar e escoar através de você. os desejos. As expectativas. As expectativas. As vontades. O pensar e o não pensar. O pensar e o não pensar. O silêncio. O silêncio interior. O silêncio interior. Se existem barulhos fora de você. Deixe que eles atravessem. Não resista. Não dê a eles demasiada importância. No profundo silêncio. Não há nada ao que resistir. Não há nada ao que resistir. Apenas há realidade presente. Há apenas a realidade presente. O seu corpo. Nesse lugar onde você está, imóvel, com todas as suas sensações. Não há nada o que fazer agora, não há com o que se preocupar, há apenas o silêncio. Se pensamentos ou emoções brotam como ruídos internos, deixe que eles escoem através de você. Observe de maneira imparcial, não despreze, não rejeite, não se apegue. Deixe passar. Deixe tudo ir para que fique apenas o descanso. Sinta esse descanso, o repouso, a quietude. A mente quieta torna-se pura e cristalina. A mente quieta. É como um rio sem nenhuma sujeira, no qual se pode ver o fundo. Como é o fundo do rio da sua mente. A mente quieta. É como um céu azul sem nuvens, sem estrelas. Há apenas o azul profundo. Esta é a natureza azul e infinita do céu e do seu ser. Tudo o que é pacífico permanece. Nesse único momento, em silêncio. Ao abrir mão de toda resistência. Ao parar de lutar contra a vida. Tudo o que resta é o movimento da sua paz. Uma folha seca não resiste à direção em que o vento sopra. Não diga, vou fazer isso ou aquilo. Não espere. Uma resposta. Uma resposta. Uma resposta. Uma resposta. Uma resposta. Quando tudo se limpa. Quando não há expectativa o sentir ou pensar. Quando se dissipam todas as ilusões da mente, todas as ilusões da dualidade deste mundo, resta apenas o ser. E o ser é puro silêncio. Quem você é? A pergunta não é quem você pensa que é, é apenas quem você é. Faça-se a pergunta até que não hajam mais respostas. E no silêncio você encontrará a maior de todas as respostas. Amém. 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 Descanse em grande paz natural, descanse de todas as ilusões e projeções projetadas pelo karma, descanse de todo o peso, abrindo lentamente os olhos, deixe a luz entrar ainda em meditação, abrindo os olhos para o mundo exterior, sem fechar os olhos para o mundo interior, vasto e infinito. Faça as suas próximas atividades com total consciência, devagar, notando a presença, vivendo, vivendo. A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL